Ação, 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 ação Vários menor, de atitude em paz Mas acabou de chegar, chega na humildade Aprendi a escutar, e a menos falar Que a língua chicote do corpo fala Tô sempre se arrastado, correndo de maldade Mas vou falar na humildade Vários amigos eu fiz por aqui, mas poucos são de verdade Manca barro e chapa quente, sem simpatia minha gente Pouco quem corre comigo, quem não é? É só chubu quem é em teto Com oito na cintura, não entra em choque da viatura Se ele é trinta, é só bala que voa Vida louca, né? Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Sistema desigual Jamais vai calar nossa voz Rá que são vários menor de atitude par Mas se acabou de chegar, chega na humildade Aprendi a escutar, e a menos falar Que a língua chicote do corpo fala Tô sempre se arrastado, correndo de maldade Mas vou falar na humildade Vários amigos eu fiz por aqui, mas poucos são de verdade Manca barro e chapa quente, sem simpatia minha gente Pouco quem corre comigo, quem não é? É só chupa o quente, tô com oito na cintura Não entra em choque da viatura Se ele é trinta, é só bala que voa Vida louca, né? Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Ele fala que é nóis, mas o problema não é nóis Sistema desigual, sempre tentando calar nossa voz Sistema desigual Jamais vai calar nossa voz Música São vários menor De atitude e pá Música O que é isso?